Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Jornada de Sucesso, nossa série de lives especiais aqui no YouTube com influenciadores digitais de sucesso que vão ensinar para você como trabalhar na internet, como usar a internet a favor do seu negócio, como você pode usar a internet para se conectar com outras marcas, com outros influenciadores, como você pode vender mais através da internet. Comenta para mim, de 0 a 10, como é que está o áudio e a imagem desse vídeo, porque acabou de cair a live, eu estou esperando para ver se a Andresa volta aqui. Então já coloca aí para mim como é que está o áudio e a imagem desse vídeo. Deixa eu saber de vocês. Deixa eu ver enquanto a Andresa volta. Hoje a nossa... Aqui, acho que ela já voltou. Deixa eu... Dez, dez, dez. Gente, mudei de lugar. Agora a imagem está maravilhosa e o áudio está perfeito. Pronto, toquei de ponto de internet aqui. Aí, a imagem está ótima, o áudio está a dez. Excelente! Então vamos começar de novo. É um prazer gigante ter você aqui. Ah, eu que agradeço. E como eu sempre brinco com você, que você veio e... Tem dois telefones aí, Andresa? Não. O outro, você está ouvindo a vozinha? É Leonardo falando que eu estou perto da sala. E ele está falando... Eu estou ouvindo o meu retorno. Sério? Não. Está bem baixinho. Agora parou, eu acho. Vou deixar bem baixinho. Tá. Você, eu brinco que é uma das dinossauros da internet que veio e desbravou isso aqui. Oi, Léo! Que lindo, meu amor! Eu sou o Leonardo. Seja bem-vindo! Você é maravilhoso! Papai, pronto. Agora ele vai jogar videogame. Ai, que lindo! Eu falei, aqui nesse ponto, eu estou perto da sala. Estou no meu quarto e é perto da sala. Aí ele consegue me ouvir. Aí ele já veio correndo e perguntou, com o que a mãe está falando? Ah, mas isso é uma delícia. E entrando já nesses pontos, é uma delícia trabalhar em casa por esse motivo, né, Andresa? É, ver crescer é muito bom, né, porque um dos meus medos, quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta. Eu tinha um consultório, eu atendia com a agenda cheia e eu conciliava tanto a internet quanto com o meu consultório, né, os atendimentos e tudo mais. Quando eu tomei a decisão de engravidar, de ser mãe, aí foi a hora que eu realmente falei, não, peraí, vou trabalhar de casa, vou me dedicar mais à internet, porque eu vou conseguir ficar perto, né, eu vou olhar o tempo todo. Mesmo que eu tenha alguém para me ajudar em casa, alguém para me auxiliar, eu vou estar perto. Tanto que ele foi para a escola um pouco mais tarde, assim, eu consegui segurar a ida dele para a escola até dois anos. Mas é difícil, às vezes, você conciliar isso de casa com trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque você consegue ver todos os momentos legais da evolução da criança. Hoje você está com quantos anos de internet, Andressa, assim, que você trabalha vendo da internet? Doze. É muito tempo. Realmente, eu cheguei quando era mato, eu vim carpindo, o YouTube abrindo. É, até hoje, assim, eu vejo de fora agora, assim, como eu fui corajosa no começo, sabe? Porque quando eu comecei a fazer vídeos, eu recebi, assim, de amigas mesmo, que estavam vendo que eu estava fazendo uma coisa legal, mas, ao mesmo tempo, falavam assim, Ai, você é louca! Você não tem vergonha, não? É, vai arrumar uma coisa para fazer. Eu vi tanto isso, e as mesmas que antes falavam isso, hoje falam, nossa, que legal aquele vídeo que você falou, ou que stories legal de empoderamento que você fez, hoje em dia elas conseguem entender o que eu estava fazendo lá atrás, né? Que não me motivaram no começo, e agora acham que, tipo, nossa, foi muito legal, é muito legal o que você faz. E eu acho que isso acontece com um monte de gente que quer mudar de carreira, que quer fazer uma... Realmente mudar, fazer uma coisa nova, às vezes deixar uma profissão que fez uma faculdade, que era o sonho do pai, da mãe, da família, e vira uma coisa totalmente nova, porque, querendo ou não, eu, quando comecei, eu... Quem que blogueira? O que é isso? O que você faz da vida? Não existia. Hoje já é consagrado como profissão, né? Mas se a gente for olhar... Eu não vou falar nem 10 anos atrás, Andressa, eu vou falar 5 anos atrás, 3 anos atrás, não era profissão ainda. Não, e até hoje, quando eu falo, ainda tem gente que não entende. O meu pai mesmo, ele foi compreender o que eu fazia esse ano. Esse ano, ele passou a compartilhar as coisas que eu faço. Já tá ótimo. Pô, 12 anos depois, tá excelente. Ah, a Andressa trabalha na internet. Mas o que a Andressa faz? Ah, ela posta uns vídeos, mas sem entender qual era o conceito de tudo isso. Mas tudo bem, né? Tudo bem. É, a minha avó ainda manda eu voltar pra faculdade. Então, tá vendo? É normal, as pessoas que tiveram essa tradição de tem que fazer uma faculdade, tem que ter uma carreira, tem que construir isso, às vezes não entendem muito bem, tipo, como você trabalha na internet, sabe? Pra eles ainda é um mundo novo. E eu acredito que pra muita gente é um mundo novo. Pegando nesse gancho que você falou de tem que, na verdade, é muita gente apontando pra gente. Ah, você tem que ir, você tem que ter um emprego, você tem que passar num concurso, você tem que ir. E de contrapartida, a gente não aprende na escola a ser empresário, a gente não aprende na escola a ser empreendedor, a criar... Na universidade de fisioterapia, eu aprendi muito bem como atender meu paciente, como fazer um diagnóstico, como evoluir o tratamento. Mas a gestão de um consultório, de como eu iria administrar o consultório, dos gastos que eu teria com aluguel, uma secretária, os conselhos, impostos, isso nunca foi passado pra gente. Então você aprende a como trabalhar, mas não aprende a como gestar, né? Fazer a gestão desse seu empreendimento. Isso acontece em vários negócios, né? É muito mais difícil, é muito mais difícil. Agora assim, Andressa, uma das coisas que te mantém há 12 anos no mercado como influenciadora digital é a sua constância, né? E principalmente o que foi falado aqui no início. Ai, eu gosto dela porque ela é de verdade. Como é que você traduz isso do seu público reconhecer que você é de verdade? Como é que você fez com que as pessoas percebessem isso em você? Isso é muito valioso. Mas eu acho que isso você ganha com o tempo. Não tem como você sair e falar Ah, eu sou verdadeira, acreditem em mim. Isso não tem jeito. Aos poucos as pessoas foram vendo que o que eu posto, o que eu falo é realmente aquilo que está na minha vida. Aquilo que eu acredito pra mim, sabe? Se eu não uso determinado produto, não tem como eu falar bem dele. Eu não o conheço, ele não faz parte do meu dia a dia. Então, tudo que eu falo sempre está inserido. Então, acaba sendo muito orgânico pra mim. Está inserido no meu dia a dia. Então, eu não vou falar bem de alguma coisa só porque querem que eu fale bem. Então, você já repasou trabalho de alguma marca por mim? Muitos. Caramba, isso é um tema muito legal. Então, se a marca não conecta com você, com a sua verdade, não faz sentido você aceitar o dinheiro dela. Exatamente. Porque se pra mim não funciona comigo, eu sei que pode funcionar pra diversas pessoas. Mas se não funciona pra mim, eu prefiro não falar. Porque eu não acredito. Acho que antes de tudo, eu tenho que acreditar naquilo que eu vou falar. Então, quando alguém chega aqui pra mim e fala Ai, Andres, eu quero, por exemplo, que me procuram demais, Sabrina, por conta da minha cirurgia bariátrica e tem a evolução do emagrecimento. Todos os dias, eu nego aqui publicidades relacionadas a emagrecimento. Todos os dias. Chás pra emagrecer, pílulas pra emagrecer, cintas. Já falei sobre cintas nesses dias. Sobre N coisas que, no meu dia a dia, não fazem sentido. Porque eu passei por uma cirurgia pra conseguir chegar nesse objetivo e todo um objetivo bem trabalhoso, por sinal. Que não vai ser uma pílula, um chá, que eu vou falar pra alguém que essa pessoa vai conseguir o objetivo dela. Entendeu? Pode ser que algumas pessoas funcionem? Pode, ok. Mas não funcionou comigo. Entendeu? Não foi pra mim. Então, por isso que eu nego normalmente coisas relacionadas a emagrecimento. Porque não foi a minha verdade. Entendeu? Isso é uma dúvida que muitos empresários têm, sabe? Na hora de buscar o empreendedor, o influenciador, então o empresário, na hora de buscar o influenciador, muitas vezes ele se ilude com os números e não busca aqueles influenciadores que são de verdade e que têm uma conexão grande com o público. E essa conexão grande vem muito disso que você está falando. De passar a idade, de passar a credibilidade, né? E aí acontece o que você falou. Aí vem um empresário, um empreendedor que quer buscar uma publicidade só pelos lives. E não é isso. É, pelos números. Porque, ah, não. Porque se ela emagreceu, vamos falar que foi isso. Tanto que também é muito usado a minha foto de antes e depois da bariátrica em sites de emagrecimento. Eu acho direto. Eu com N nomes diferentes como sendo resultado de algum tratamento, alguma coisa que não foi o que eu fiz, entendeu? E outras coisas também relacionadas com roupa, por exemplo. Eu tenho o meu estilo já de roupas que eu gosto. Eu gosto de variar. Mas, por exemplo, roupas muito justas ou muito curtas que não são o meu estilo, eu não consigo fazer uma publicidade postando ou fazendo video looks porque realmente não tem a minha identidade. Então, realmente, também não rola. Então, não é sempre que o dinheiro prevalece, não. E sabe o que é engraçado? É que se você fizer a publicidade de algo que não tem conexão com você, com a sua identidade, o que acontece? As pessoas não compram, né? E não geram resultado que o empresário espera. Não. É, aí ele vai achar estranho e falar Nossa, ela, pra fulano, funcionou bem? E por que pra mim não funcionou? Né? E não é isso que eu quero. Eu também não quero gerar uma expectativa errada, né? Em que tenta investir em mim por algum motivo. Eu conto uma história até que foi engraçada. Quando eu comecei a fazer publicidades para as lojas aqui da minha cidade, me procurou uma empresa de piscinas. E eles fazem piscinas lindíssimas, assim. Lindíssimas mesmo, assim. Em sítios, em chácaras, enfim. E aí o rapaz queria que eu fizesse publicidade da empresa dele de piscinas. Aí eu falei pra ele, mas amigo, eu moro em apartamento. Como é que eu vou fazer uma publicidade de piscinas? Se eu tivesse uma chácara, tivesse uma reforma de uma casa, ficaria ok. Porque faria parte do que eu tô criando agora. E aí, na época que eu comentei isso no Instagram, foi muito engraçado. Porque eu contei essa história. Falei, gente, não dá pra fazer uma publicidade de piscinas. E aí umas pessoas me perguntaram, Andresa, me indica aí o nome do cara da piscina. Eu recebi um monte de comentários de gente que queria saber quem que era o dono da loja de piscinas. Acabou que eu fiz publicidade pra ele sem ter uma piscina dele, mas só por ter comentado que era bonito o que ele fazia, entendeu? Então foi engraçado o retorno que eu tive depois. Das pessoas off perguntando, tá, mas quem que é o piscineiro? Mas, Andresa, que conselho você dá, então, pra nós, marcas, quando a gente vai buscar um influenciador pra trabalhar? Eu acho que primeiro você tem que acompanhar o influenciador por um tempo. ver se realmente a forma que ele se porta, o que ele fala, os conteúdos que ele faz, tem identidade com você. Se não tiver uma identidade, por exemplo, se alguma coisa que ele fez, uma atitude que ele tomou, alguma coisa assim, não coincide com o que você pensa, não adianta você investir nesse influenciador, mesmo que ele tenha muitos seguidores, porque ele não vai refletir da forma que você quer, entendeu? Então eu acho que realmente o influenciador tem que ter uma identidade da marca. Se não tiver, não rola. Não dá certo. Não engaja, entendeu? Não engaja. E quanto a marcas pequenas? Eu sei que você faz vários trabalhos regionais. E que você é muito forte dentro da sua região, né? Isso é muito bacana, né? Então você tem assim... Durante um período, Sabrina, eu não sabia muito bem lidar com isso. Eu acabava que eu tinha um media kit, que era para marcas... Para todas as marcas que me procurassem sobre Instagram, YouTube, e todo o conteúdo que eu faço que viessem fazer o orçamento comigo, eu tinha um valor específico para todo mundo. E aí eu comecei a notar que as lojas da minha cidade também queriam o meu trabalho. E que era um trabalho que era muito mais fácil para eu fazer. Porque eu estou aqui na cidade, cinco minutos de carro, eu estou numa loja, dez minutinhos, vou lá e faço. E aí eu criei para as lojas da minha cidade um media kit específico para eles. com preços promocionais para a minha cidade. Nossa, que legal isso! E aí funcionou muito bom. Sim, funcionou muito bem. Porque eu sei que eu não posso cobrar, por exemplo, de uma loja de roupa da minha cidade o que eu posso cobrar de uma marca que vende em todos os supermercados, que vende no Brasil inteiro. Eu não posso. Não é coerente a empresa, uma loja pequena, fazer o mesmo investimento que uma marca nacional. Até porque a marca nacional ela tem um canal de venda nacional. Você tem a branca nacional Exatamente, ela vai vender para o Brasil inteiro. A loja não. A outra, ela é regional. E isso te fortaleceu muito, né? Como influenciadora também. E aí deu muito certo. Começou a dar muito certo para as lojas da região, para as lojas da cidade, a ponto de hoje, de verdade, hoje eu não consigo atender mais nenhum lojista da minha cidade. Porque o que eu fiz para ser fiel e coerente às lojas daqui, eu coloquei só lojas que têm afinidade entre elas, né? E não fazem concorrência entre elas. Porque também não é justo eu, por exemplo, falar de uma loja de calçados e da outra do outro lado da rua que também vende o mesmo calçado que vende a outra. Então aquela que entrou primeiro, ela fica. Entendeu? A mesma coisa acontece para não ter concorrência entre as lojas daqui e o preço justo para todo mundo. Então eu consigo atender bastante gente daqui. Então, Andresa, a gente pode dizer que trabalhar com influenciadores digitais também é relacionamento, né? Você cria um relacionamento, você se relaciona com as pessoas, você se relaciona com a sua audiência, mas você também tem um relacionamento que é a parte sua de empreendedora, de empresária, de pensar numa estratégia, tanto para você ter trabalho, né? Porque senão se você coloca um valor exorbitante, você não vai ter trabalho. Não vou ter trabalho. E é um trabalho fácil. Para que você também tenha um trabalho mais próximo de mim, mais fácil de entregas. E é presencial quando eu vou na loja e eu visto a roupa, as pessoas da cidade às vezes querem ir até lá. Agora não, né? É para a pandemia. mas quando eu vou até a loja e fica mais real, mais próximo de quem é daqui. Entendeu? E você tem mais tempo com o filho que é seu objetivo. Agora está aqui. É. E aí você tem mais tempo com o Léo que é o seu maior objetivo. Com certeza. Muito massa, muito massa essa visão. O Andresa tem algumas pessoas perguntando o que é Media Kit. Media Kit é como se fosse um currículo seu. Então, quando você tem um blog, um Instagram, uma rede social, você coloca nele primeiro as suas informações pessoais, depois o tipo de público que você quer atingir e aí você pode usar até a parte toda analítica que mesmo o Instagram te demonstra, te favorece, te entrega, que é saber quem é o público, quantos anos faixa masculino, feminino, tudo isso, você coloca os dados das pessoas que você vai atingir mais e também o tipo de serviço que você faz. Tipo, eu posso fazer vídeo, eu posso fazer foto, eu posso fazer stories, eu posso fazer Twitter, eu posso fazer post blog e um preço para cada tipo de serviço que você faz. Então, aí você, é uma apresentação sua, apresentação de quem você vai atingir e os valores que você cobra para cada tipo de publicidade. E aí eu tenho dois, eu tenho um para Itajubá e um Brasil. Massa, muito incrível. E é incrível também porque assim, isso não te impede de fechar negócios com grandes marcas, porque eu sei que você tem várias grandes marcas que trabalham com você. Porque você fala com um público diferente, né Andressa? Você fala com um público mais maduro, você fala com um público de mãe, né? Você fala com um público acima de 25 anos, que eu falo que é um público que ele é diferenciado, primeiro, porque ele não tem tanto tempo livre para estar curtindo tudo e comentando tudo, mas é ao mesmo tempo um público que já tem mais poder aquisitivo para compra, então ele pode comprar mais, ele consegue comprar mais, investir mais, e é um público que é um pouco mais exigente também, porque ele quer uma coisa às vezes diferenciada, ele quer um investimento naquilo que vai durar mais tempo, então eu consigo atingir um público realmente diferente. E um público que eu descobri esses dias que eu atinjo e eu não sabia, é público de pele madura, por exemplo, com relação à maquiagem. Eu estava pesquisando, são pouquíssimas influenciadoras, permanecem influenciadoras, chegando aos 40 anos ou mais. Então é um público, eu estou com 39, então é um público que quer cuidados, quer, por exemplo, linhas cosméticas específicas, a maquiagem que fica boa, que não marca, que não craquela, que não é, e tem poucas influenciadoras desse nicho de pele madura. Então é um público que ele não quer muita firula, ele quer que você se veja, você entrega o conteúdo, você fala o que tem que falar, você contribui, pronto. É tipo um jogo rápido. É, exatamente. E é bem objetivo, porque não tem tempo de ficar ali e tal, muito tempo. Massa, muito massa. Tem família, tem filho, tem trabalho, tem um monte de coisa agregada, né? No dia a dia. Andres, uma coisa muito forte que aconteceu nesses dias, né, de pandemia, difícil também, né, para todo mundo que a gente está vivendo, vem ocorrendo uma mudança no consumo muito grande das pessoas. As pessoas estão mais tempo na internet, então elas estão consumindo mais produtos pela internet. Você tem percebido isso? Como é que está fluindo isso aí para você? Então, eu tenho percebido muito, principalmente, de marcas que vêm atrás de mim para saber, às vezes, até, não só para divulgação, mas saber até como faz, porque não faziam nada, sabe? Eu tenho amigas que trabalhavam, por exemplo, com coisa simples, tipo bolo, faço bolo para entrega. E aí, antes, ela tinha lá a padaria dela com os bolos e tal. E agora, como que eu vou entregar isso? Como que eu vou vender isso? Não sabe, às vezes, usar o Instagram, não sabe fazer um stories. Então, a pessoa não tinha esse conhecimento de internet e muito menos o poder da internet que ela estava perdendo e não usar. Muito forte isso. Muito forte. Sabe, teve uma moça até que ela me mandou um bolo, já conheci e tal, e eu postei os stories dela. E aí, ela começou a fazer os bolos também e postar nos stories. Ela falou, Andresa, foi surpreendente. Eu não vendi tanto antes como eu vendo agora. Porque eu aprendi... Você, naquele dia que me postou, me ensinou como que eu faço para usar a internet. E agora está dando certo. Aumentou o público dela em 70%. Só de pegar, às vezes, faz um bolo e tal bonito, na hora que está jogando a cauda, na hora que ele está pronto para entrega. E aí, as pessoas comem com os olhos, né? De tudo, né? De testes, tudo. Mas vivenciar aquilo, ver como ele é feito, atraiu mais a clientela dela. Então, ela passou a vender muito mais. E isso pode ser feito em qualquer segmento. Qualquer segmento. Dá para gerar conteúdo que a pessoa vai olhar assim e vai ter vontade de comprar só de ver o produto, né? Sim, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tanto até prestação de serviço mesmo. Pessoal que trabalha com fisioterapia mesmo, que tem feito aulas de alongamento, aulas de meditação e tem atraído para um novo olhar. Para quando a clínica voltar a abrir, conseguir atender gente que antes não conhecia o serviço. Não conhecia a prestação e começou a aprender porque está em casa. Aí, vê, alguém indicou que tal, nossa, estou fazendo meditação, tal, horário todos os dias. Vamos lá ver? Aí, ela começa a ver que aquela pessoa tem aquele tipo de serviço e que atraiu ela. E que, às vezes, ela nem sabia. Porque a pessoa simplesmente não usava a internet para se promover. Não sabia usar. Mas, na verdade, muitos empresários e empreendedores não sabem usar. Eu costumo falar que a internet é como se fosse a rua mais movimentada do mundo. Entendeu? Todo mundo quer ter uma rua na Oscar Freire, uma loja na Oscar Freire. Ok. Ela está fechada agora. Não adianta. Só que as pessoas que têm a loja na internet, ela está aberta agora, né? E a rua mais movimentada do mundo. É onde tem mais pessoas. As pessoas estão na internet. Não adianta. Sim. E agora, na crise, tem dois tipos de empresas, sabe? Tem o tipo de empresa número um é aquele que já vivia da internet, que já trabalhava. Então, ele só potencializou e cresceu ainda mais. Ele mudou o que ele fazia, né? Por exemplo, ele trouxe esse lado da publicidade mais afetiva, que é o que todo mundo está precisando, né? Legal esse tema, publicidade afetiva. É, publicidade afetiva. Igual, eu nunca fiz antes, no meu Instagram, por exemplo, nunca tinha feito culinária. E esses dias, eu fiz um drink, eu fiz culinária, porque eu sei que as pessoas estão mais em casa, às vezes elas querem fazer alguma coisa diferente e foi muito legal o retorno. As pessoas adoraram, porque eu saí da frente da penteadeira que elas estão acostumadas para me ver na cozinha. Que massa! E isso também dá para as marcas, né? O que as pessoas querem ver da sua marca? Para você sair, por exemplo, do provador e ir para algum outro lugar fazer alguma outra coisa diferente, né? Sim. Massa! É muito legal! E aí, Andressa, eu falo muito assim, né? Que no meio disso tudo tem duas empresas. Aquela que já estava, que já continua crescendo, melhora, evolui, se adapta mais fácil. Por quê? Ela já vinha de um boom diferente. E tem aquelas que descobriram agora, meu Deus, onde é que eu estava que apareceu a internet e que eu estou aqui perdida. Surgiu! Já existia internet antes, oi? E está completamente perdido. E aí, acontece uma coisa, assim, que existe muito no mercado e você sabe disso, que são influenciadores digitais de números, né? Que são aquelas pessoas que têm só números, que conseguem números de sorteios, de maneiras, N maneiras que não vêm ao caso. Eu tenho muita aluna... Mas que não tem engajamento. Não tem engajamento. Eu tenho muita aluna que perde dinheiro fazendo publicidade com esse tipo de influenciador, infelizmente. Qual dicas você dá, Andresa, para a pessoa ver que existe engajamento, para a pessoa ver que existe gente por trás daquilo ali que não é só like, que... E às vezes a pessoa fala assim, ah, mas fulano tem dois milhões de seguidores. Mas vai olhar as fotos do fulano. Vai olhar as fotos dele, não só recente, todas. Dá um bisu geral ali. Vê se as pessoas comentam coisas que realmente têm a ver com o cotidiano do influenciador. Se o influenciador responde, dá um joinha com um coraçãozinho, pelo menos. Já tem aquela afinidade com quem está próximo dele. A primeira coisa que eu olho, às vezes eu vejo marcas até, já aconteceu de ver marcas com um grande número. E aí você vai olhar uma foto, tem cinco comentários. Como que uma foto de alguém que tem um milhão de seguidores vai ter só cinco comentários? Tem alguma coisa errada, né? Não tem lógica. Não faz sentido. Então você tem que olhar sempre o número de comentários das fotos, o tipo de comentário que tem. Se tem comentários que são às vezes meio que ligados ao pessoal, sabe? Nossa, sempre usar isso. Nossa, que legal. Ah, comenta alguma coisa relacionada à vida do influenciador. Não só o linda, maravilhosa, perfeita. Isso aí qualquer fake faz. Qualquer foto de biquíni consegue, por exemplo. É, minha fia. Se cair na página inicial, errou. Então vai ter um monte de gente comentando coisas que não é exatamente aquilo que você quer ver na sua empresa. Que aí você tem que ver o que a sua empresa quer entregar e o que você quer que a pessoa veja na sua empresa. Não é que a influenciadora é linda. A influenciadora tem que ter um conteúdo por trás do linda dela. Né? Eu falo também... Os comentários são os que mais fazem sentido pra mim. A gente precisa pesquisar muito porque senão você pega e faz o quê? Você tem uma loja de roupas plus size e você manda a roupa plus size pra blogueira fitness. O que vai acontecer? Nada. Nada, né? Eu, por exemplo, eu uso 42, 44. E já aconteceu de uma marca de uma marca plus size que vende a partir do 46 me procurar pra fazer provador. Não tá certo. Não é justo. Porque a roupa que tem um caimento em mim não vai ter um caimento na pessoa que é o meio da grade deles. Se eles são do 46 ao 54 você tem que usar uma modelo, uma pessoa, mesmo uma influencer que vista um tamanho 50. O meio da grade. que quem vai visualizar vai ter uma noção se ela for um pouco menor ou um pouco maior. Então existem coisas que às vezes pra marca acha que vai ficar mais bonito, né? E não vai ficar mais bonito. Porque as pessoas querem uma identidade. Então não adianta nada usar uma modelo ou mesmo uma influenciadora que eles acham que é legal mas que realmente não conversa com o conteúdo deles. Aí não vai rolar. Olha aqui. A única propaganda que o cliente não cansa é conteúdo de qualidade. Olha que legal isso. Exatamente. Muito massa. Andres, assim, diante de tudo que a gente está vivendo é um momento de muita incerteza, né? E aí também tem aquela galera que no começo eu não vou vender começou a criticar todo mundo que estava vendendo. E aí de repente ele acorda e fala meu Deus, já tem 20 dias eu não fiz nada não vendi nada o mundo acabou. Eu falo assim tá tudo bem só volta volta caladinho ninguém vai lembrar que você estava xingando os outros. Começa aí, vai. Só volta caladinho vamos embora vamos seguir. E é um momento muito difícil pra todo mundo você sabe pros seus clientes pra tudo pros meus clientes mesmo aqui de Itajubá que chegaram e ficaram com a loja totalmente fechada e vieram conversar Andresa esse mês eu não consigo mas eu preciso porque eu estou com delivery como é que a gente vai fazer? Ué, a gente vai fazer porque isso vai passar né? Então tem tem toda uma conversa é aquilo que você falou do diálogo com a loja que trabalha comigo então não é uma parceria não vamos deixar de fazer né? Não vamos deixar de fazer vamos fazer do jeito que der pra fazer depois a gente conversa mas vamos fazer e tem funcionado bem aqui pelo menos pras minhas clientes tem funcionado bem graças a Deus É uma parceria muito massa Andresa uma outra coisa que muito louca que acontece no mundo de de contratar influenciadores assim pra poder trabalhar é que muito empreendedor empresário não pensa no tamanho da marca dele versus o tamanho do influenciador que ele vai buscar então por exemplo se se eu sou uma marca que eu tô começando agora vamos supor que eu tenha três produtos de cada quatro produtos de cada meu estoque é pequeno não faz sentido eu buscar uma influenciadora grande porque eu não tenho tamanho eu não tenho robustez pra poder segurar a onda do que vai acontecer entendeu? Você nem tá pronto pra atender você já passou por alguma situação assim? Ah deixa eu ver já já aconteceu todas as semanas praticamente alguém chega pra mim e fala assim Andresa eu tô começando agora você pode me ajudar? Falo então calma começa vê como é que você vai conseguir entender as pessoas que vão te procurar e depois você volta a falar comigo porque às vezes você quer começar muito afoito e você não vai conseguir nem responder direto que essas pessoas vão te mandar não vai conseguir atender bem e se você não atende bem o cliente não volta porque o cliente que tá ali ele quer realmente saber se tem o número dele se tem o tamanho dele quanto você vai mandar quanto é o frete ele tá tão afoito na compra daquele produto se ele não for bem atendido de início você perdeu o cliente você perdeu a venda Cara eu te vi uma vez com uns casacos lindos e eu até te mandei mensagem nem se você vai lembrar que eu falei moleque acabei de mandar mensagem que eu quero comprar quatro desses casacos que você tá usando não comprei os benditos casacos porque eles nunca me responderam você acredita? Acredito Acredito que provavelmente não foi só você né Não precisa não vamos expor marca nem nada não é disso que eu tô falando até porque faz muito tempo muito tempo Não é só pra gente ter uma noção de que às vezes a pessoa quer bombar né mas ela não tá pronta pra bomba que vai vir você não tá preparado aí é tipo assim né eu posso comer uma ervilha mas não eu quero comer uma melancia o que vai acontecer vai ver que merda não vai não vai não vai não vai não vai não vai rolar é e aí eles esperam tem muita coisa assim que acontece também né isso eu tô contando são histórias das minhas alunas sabe assim outra hora são empresários que acham que influenciadores são vendedores eu falo muito isso sabe influenciador não é vendedor influenciador não é vendedor deixa eu só pedir uma ajuda pra galera aqui olha só pessoal pode eu queria muito que vocês tirassem um print da nossa live e depois mandasse pra gente qual que é a frase deixa eu ficar bonito eu andrei eu falei tirar um print ela arruma até a postura deixa eu fazer com um print tira um print e posta a gente depois com a frase que você mais gostou desse conteúdo que a gente tá trazendo aqui pra vocês que eu vou repostar lá no meu Instagram eu vou ficar muito feliz de ver o que vocês estão aprendendo aqui porque isso aqui eu nunca vi a Andresa contando abrindo o jogo igual ela tá abrindo aqui em outros lugares entendeu? não não mesmo e aí o que acontece a pessoa vai lá e contrata um influenciador de 200 300 1 milhão de seguidores e acha que por estar fazendo uma campanha com esse influenciador vai vender 50 100 mil reais cara, influenciador não é vendedor o que o influenciador faz, Andresa? eu falo que o influenciador ele, na verdade ele coloca o seu nome na mídia ele é como se fosse eu tento exemplificar isso para as lojas daqui eu falo, olha é como investir no outdoor você coloca o outdoor na melhor avenida da cidade onde vai passar um monte de gente o influenciador você ainda consegue ver quem é que vai passar né? tipo, quem é se é público que tipo de público que idade e tal mas quando você coloca um outdoor lá você apenas investe no outdoor acreditando que as pessoas vão passar e vão ver sua marca você não sabe quantas pessoas vieram até a sua loja por conta daquele outdoor você não sabe quanto aquele outdoor vendeu mas você não deixou de investir naquele outdoor porque para você era bonito passar lá e ver o outdoor então o outdoor ele é palpável porém quando eles investem em influenciador eles querem que o influenciador venda a X e às vezes o influenciador da cidade que é menorzinho teve uma entrega muito maior do que o número de pessoas que passou naquela avenida em View Outdoor mas não necessariamente a pessoa comprou a pessoa viu fortaleceu a marca às vezes amanhã depois depois ela vai lá e fala nossa eu lembrei que eu vi isso na Andresa eu vou lá comprar então eu fortaleci a marca da pessoa eu não garantia a venda mas eu criei a memória na pessoa que aquela marca existe o que aquela marca faz o que aquela marca entrega então eu falo que é isso o influenciador ele fortalece a imagem tipo Coca-Cola sabe eu falo que é a mesma coisa a mesma mensagem subliminar tá ali a pessoa memoriza fica na memória dela na hora que ela precisa ela vai falar Andresa já falou disso ou às vezes ela até me manda no direct Andresa olha aquele negócio que você usou tal dia de onde era mesmo que no dia eu não anotei mas eu fortaleci a marca daquela pessoa entendeu e tem mais uma coisa muito forte que acontece quando você associa uma marca a sua imagem você associa essa marca a tudo que você acredita então se a gente falar a Andresa a minha história qual é a qualidade que vocês mais gostam na Andresa viu um monte de gente falando aqui verdadeira ela é verdadeira ela é franca Andresa é de verdade a gente como a gente se tem uma marca fazendo uma campanha com a Andresa o que que acontece já tem a mensagem sublimar que é essa mensagem que essa marca ela é o que? forte essa marca ela é íntegra ela é verdadeira ela é humana entendeu? ah eu sei que a Andresa jamais vai falar de uma marca que explora pessoas entendeu? então tudo isso já fica subentendido porque isso é você né é você sendo você credibilidade olha só que lindo é ó transparente ai que maravilhoso gente que legal que máximo que legal verdade Andresa muito verdadeira sinceridade olha que lindo que incrível muito legal Andresa eu costumo falar que aqui no meu canal não é um canal meu é um canal nosso é uma comunidade que eu ajudo as pessoas a vender mais e ter mais resultados e aí eu criei uma hashtag que é chamada de hashtag só tem resultado quem faz né e sempre que eu tô numa live eu falo com as pessoas assim aproveite esse momento e divulgue a sua empresa porque é um momento que todo mundo vai estar vendo e pra vocês vão fazer toda a diferença eu posso falar com a galera pra eles divulgarem que é a empresa deles por favor coloque a empresa de vocês gente quero conhecer todo mundo então bota aí o arroba de vocês porque eu acho que assim a gente cresce a comunidade de empreendedores de empresários acho que os pequenos empreendedores eles geram muito emprego eles geram muita conexão eles fazem acontecer muita coisa né assim como os grandes pequenos e médios influenciadores digitais eu acredito que é extremamente importante fazer parceria com influenciador digital eu acho que a Francisca Joias é um exemplo disso né a marca fortaleceu muito depois que a gente trabalhou com influenciadores digitais aliás eu tô muito feliz me sinto muito honrada viu Sabreira muito obrigada que sucesso a sua campanha hein ai tô tão feliz na hora que eu vi hoje olha que louca na hora que eu vi hoje que essa argolinha de coração esgotou minha filha só não dei cambalhota que minha coluna não ia aguentar nossa eu fiquei muito feliz muito feliz eu tô afastada da Francisca né por alguns dias eu não dou conta de ficar nas duas empresas aí tô afastada da Francisca tô de casa com o José só que cara eu tô ficando louca de ficar em casa entendeu aí eu inventei essas lives eu inventei muita coisa porque eu não aguento mais ficar dentro de casa eu sei como é porque eu nunca parei eu não tive licença maternidade eu com dois dias gravei como tava sendo meu dia a dia mostrei quarto todo mundo viu tudo entendeu eu também não parei eu não consigo parar eu preciso produzir a minha cabeça não para entendeu realmente é surreal e é muito lindo né você vê que as pessoas te acompanham desde o da bariátrica até engravidar do Leo até o nascimento do Leo até o Leo ele tá com três anos né a gata Amora o pessoal vê quando eu adotei a Amorinha tudo muito massa André você pode deixar um conselho especial um conselho uma dica especial para todos os empreendedores que estão aqui que querem trabalhar com influenciador digital olha eu acredito primeiro que você tem que escolher alguém que realmente tenha uma identidade com a sua marca então siga a pessoa por um tempo veja se ela realmente tem a ver com você se ela usa aquele estilo de roupa se ela se alimenta daquela forma se ela usa aquele tipo de cosmético porque ela tem que passar principalmente a verdade que você quer na verdade o influenciador vai ser o reflexo o seu reflexo exposto de alguma forma então procure um influenciador independente dos números que ele tenha mas que ele tenha um reflexo real da sua marca claro que se a gente puder investir num grande influenciador é muito bom porque você consegue atingir mais pessoas mas principalmente que ele tenha a sua identidade sempre engraçado por exemplo vou dar um exemplo da nossa campanha que a gente fez junto quando eu te procurei eu te procurei falei olha eu estou procurando uma mulher que seja mãe que seja uma pessoa mais sempre lembra da gente conversando sobre isso? foi em outubro do ano passado porque eu queria uma pessoa mais madura para poder trazer essa pegada mais mãe mesmo para a campanha do Dia das Mães é óbvio a gente não conseguiu fazer tudo que a gente queria fazer por conta da pandemia de tudo isso que aconteceu mas nada impede da gente fazer a gente vai fazer vai passar e a gente vai fazer eu confesso que quando a pandemia começou me deu um nó porque era uma expectativa muito grande que eu já tinha criado sabe assim de repente eu falei meu Deus e agora vai rolar não vai rolar e aquela na hora que começou a ir começou a fluir claro que da forma que deu para fazer já foi muito bom para mim nossa já não a gente não podia deixar parar entendeu a gente já tinha feito muita coisa porque uma campanha não surge do dia para a noite eu não pego produtos que eu tenho e jogo no colo do influenciador e falo tá aqui sua coleção não é assim não foi tudo muito pensado tudo né até tudo assim teu formato cor de pedrinhas tudo embalagem a gente pensou na embalagem a gente validou tudo juntos a gente mudou cor mudou banho faz mais personalizado esse sim esse não o que entra a gente foi criando tudo isso então é importante você ter essa comunicação trabalho com influenciador digital é relacionamento não é você não é pagou postou entendeu é literalmente relacionamento né pessoa eu falo muito que pessoas compram de pessoas e na internet também é assim né pessoas compram de pessoas sim exatamente ai obrigada que lindo imagina eu que agradeço estou muito feliz gente vamos lá eu vou abrir para cinco perguntas tá deixa eu ver se tem perguntas aqui para você já ó envolve um contrato na contratação de uma blogueira depende no meu caso o que que eu faço quando são empresas grandes com uma campanha grande tipo uma campanha que é de seis meses um ano uma campanha que tem por exemplo tem exclusividade que eu não posso falar de outras marcas de outros segmentos sim no geral como as lojas menores da minha cidade a gente formaliza isso tudo por e-mail porque e-mail também é um documento a gente formaliza como serão as entregas número de entregas valor tudo aprovação tudo é aprovado tá gente influenciador que faz tudo direitinho trabalha direitinho manda tudo para aprovação antes não sai postando não então tem que ter uma conversa muito boa um relacionamento bom como você falou mas eu gosto de documentar ações menores por e-mail e ações maiores com exclusividade por contrato sim tem outra pergunta sim achei uma legal posso responder pode pode posso ser a influência da minha própria marca empreendedora influenciadora não só pode como deve se você realmente acredita na sua marca acredita naquilo que você faz você é a melhor porta-voz que existe se você tem uma loja por exemplo de roupas e você veste suas roupas você mostra como fica em você o seu público o seu cliente vai ficar muito mais próximo de você vai ter uma afinidade maior e a chance de compra e venda é muito mais alta então pode sim uma pessoa que é a dona é a empreendedora também pode ser a influenciadora divulgadora da sua própria marca tanto que quantas influenciadoras não criam a sua própria marca faz o caminho inverso faz o caminho inverso uma influenciadora que cresceu criou uma marca dela e aí faz a marca girar e dá muito certo não só pode como deve mas a partir de qual tamanho a empresa deverá contratar uma influenciadora dever ninguém deve nada ninguém é obrigado a nada só saiba disso sempre não tem tamanho não é o que a Francisca Joias faz não tem tamanho na verdade o que tem que ter uma coerência é o tamanho do influenciador versus o seu tamanho eu acho que aí precisa ter uma coerência sabe por exemplo já aconteceu comigo lá no início eu amo muito a Bruna Tavares eu fazia muita campanha com ela cara ela ria na minha cara vou botar seu site no chão hoje de novo então ela achava o máximo derrubar o site porque vinha tanto acesso eu não tinha estrutura era boom o site caía e o que que acontecia com isso quem perdia era só eu porque eu não tinha né eu vendia menos porque eu não tinha estrutura pra poder receber todo aquele movimento então isso esse é o problema de ter alguém muito maior que você entendeu sim isso é muito show galera é o seguinte eu tenho certeza que vocês aprenderam muitas coisas eu vou postar uma fatinha minha da Andresa lá no Instagram ai que linda obrigada obrigada Sabrina eu quero muito ver quero muito que vocês comentem lá o que vocês aprenderam se vocês tem qualquer dúvida eu vou lá vou responder as dúvidas de vocês eu tenho certeza que a Andresa vai lá também dar umas umas sapeadas e ver o que vocês estão falando conta pra gente se vocês gostaram desse tipo de live é a primeira vez que eu faço isso Andresa mais uma vez muito obrigada muito obrigada só eu que agradeço muito obrigada mesmo muito obrigada eu admiro muito seu trabalho muita maneira que você eu admiro muito seu trabalho admiro muito a maneira que você leva a sua empresa porque é um negócio é uma empresa eu admiro muito como você gere tudo isso como você se organiza pra dar conta de casa filho pra ser uma mãe super presente você é um exemplo pra gente muito obrigada mesmo e muito 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 mais sucesso pra você e a gente se vê novamente amém amém acessa a nós todas eu acho que a galera curtiu muito eu tô feliz eu também eu sou aquela pessoa que fala cinco dias com a Andresa nem capaz o povo não ia aguentar cinco dias aqui não gente ai eu sou bem daquelas que falam gritando eu não tenho maturidade olha só preciso muito desses conhecimentos que é incrível gente que carinho especial Andresa maravilhosa obrigada 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 olha de todo coração eu acho que todo mundo tem muitas dúvidas sobre isso né sobre como é que faz como é que faz como é que contacta como é que produz como é que escolhe conteúdo tem muita coisa pra falar tem muita coisa pra falar e aí galera ela me viciou na música olha só até música cara olha que louco até música a gente faz isso gente tô perguntando que se a live vai ficar salva vai vai ficar salva pra vocês e eu vou salvar também vou subir pro YouTube pra ficar arquivada lá pra gente pra galera ver quantos vezes quiser tá bom tá jóia beijo Andresa obrigada de coração tá amém eu que agradeço obrigadão pela presença eu vou postar a foto lá eu quero ver o que vocês aprenderam com a nossa live de hoje tá bom quer falar tchau peraí aqui eu quero falar tchau tchau Léo vem cá Léo só vem aqui vem cá tchau um beijo um beijo meu amor coisa linda você também influenciador digital tava fazendo birrinha já fazendo moia fazendo de rir José tá gritando beijo gente fiquem com Deus beijo Léo coisa linda beijo 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 be Legenda por Sônia Ruberti